A capital de Mato Grosso parou para viver com emoção o grandioso dia de seu esporte. É a inauguração do Verdão, magnífico estádio Governador José Frageli. O Governador José Frageli e o futuro Governador Garcia Neto, quando da sua chegada, foram entusiasticamente ovacionados por mais de 40 mil pessoas. O Governador fez questão absoluta de abraçar pessoalmente os esportistas. A de Jaume Santos, veterano jogador da Seleção Nacional, deu-lhe as boas-vindas. Sr. Vicente Leão, diretor da cinematográfica Leão Filmes, entrevista o craque Rivelino. Numa rápida conversa, Rivelino disse da satisfação de conhecer o novo estádio Verdão. Foi convidado o Fluminense para o jogo inaugural contra a Seleção de Cuiabá. Grandes craques do futebol brasileiro desfilam seu futebol pela grama verde do novo estádio. E a superioridade do Fluminense se transforma no primeiro gol aos 24 minutos por intermédio de Gil. É o primeiro gol no estádio recém-inaugurado. O desportista cuiabano demonstraram por que Cuiabá deve participar do próximo campeonato nacional. Até as mais otimistas previsões de público e de renda foram ultrapassadas. Os ingressos para a primeira partida esgotaram-se com uma rapidez espantosa. A renda ultrapassou a casa dos 500 mil cruzeiros. Um ataque rápido do Fluminense, através do seu goleador Mário Sérgio, manda a bola para o fundo da rede Cuiabana, assinalando o segundo gol do Fluminense. A partida continuou bastante disputada, com ataques perigosos por parte dos dois times. Um ambiente festivo, vencidos e vencedores se compraternizaram. O governador José Frageli entrega o troféu que leva o seu nome ao jogador Bonetti, do Fluminense, pela vitória alcançada.